Bom dia a todos, meu nome é Francisco e o objetivo nessa palestra é falar sobre um pouco do que a gente estuda em otimização. Na verdade eu queria tentar falar sobre todo o processo de otimização desde a concepção de um algoritmo, mostrar como é um algoritmo de otimização, da modelagem e das provas teóricas que a gente faz e implementações numéricas que são feitas durante esse processo. Para fazer isso, eu vou usar o nosso trabalho mais recente, que tem esse título enorme, Convergência Global de Algoritmo de Levenberg-Marcois para Problemas do Tipo Louro. Meu nome é Francisco, sou professor aqui do departamento do DMA e também sou orientador de mestrado e doutorado pelo PMA. Esse trabalho aqui é interessante porque ele envolveu todo o grupo de otimização basicamente da UEM, que é da matemática, que é o professor Emerson, o professor Ronaldo e o professor Wesley. A apresentação vai ser distribuída nesses tópicos. Primeiro eu vou dar uma motivação para vocês para o problema que a gente resolveu e é legal que vocês fiquem com ele na cabeça porque fica mais fácil de entender. Uma abordagem para esse problema de uma forma que seja resolvida de uma forma melhor do que é resolvida hoje em dia. Vou mostrar para vocês o algoritmo e as propriedades teóricas que a gente explora dele. Vou gastar tempo nas discussões técnicas de implementação e detalhes teóricos. Vou mostrar alguns desenhos lindos de como é que a coisa funciona e fazer uma propaganda da otimização aqui no departamento. Então, espero que vocês consigam ver essa figura aqui. Esse aqui é um problema de detectar um círculo nessa figura. Então, aqui as bolinhas representam os pontos que fazem parte de um círculo e os triângulos representam ruído. Então, a gente quer que o computador seja capaz de detectar um círculo nessa figura. A gente, como ser humano, é capaz de detectar até esse círculo do O que a gente é capaz de detectar. Mas até esse círculo do O é a gente capaz de detectar. Mas o que eu quero é detectar este círculo aqui, ignorando o ruído. Esse é o nosso desafio. Como motivador para vocês, eu queria mostrar aqui o GeoGebra. Então, aqui eu tenho o GeoGebra. O GeoGebra tem uma ferramenta aqui que é criar um círculo com três pontos. O GeoGebra moderno, que a gente chama de clássico, que é o da internet online. Quando você faz uma tentativa de círculo, ele é capaz de desenhar um círculo. Aqui eu tenho alguns exemplos. Você pode fazer coisas bem estranhas que ele dá um círculo. Ele não dá um círculo quando você faz, por exemplo, um pirulito. Ou alguma coisa, um semicírculo, por exemplo. Ele não consegue fechar, se você não fechar. Ele precisa de um número mínimo de pontos aí. Eu não sei qual é o critério deles para isso. Baseado nisso, a gente criou um programa parecido para fazer isso. Então, usando o nosso algoritmo, a gente também desenha um círculo aqui. E o nosso programa acha qualquer círculo que melhor parece com essa tentativa sua de círculo. Ao contrário do GeoGebra, a gente pode fazer um círculo com qualquer coisa. Com um número qualquer de pontos aqui, ele tenta fazer. A graça do nosso método é que ele é capaz de tentar eliminar o ruído. Então, se você, por exemplo, fizer um pirulito, ele vai ignorar esse ruído. Depende de quanto é esse ruído, obviamente. Se o ruído é a menor parte do problema, ou a parte que considerava, ele vai ficar só com o que importa. Eu queria mostrar para vocês a diferença de uma abordagem tradicional para a nossa abordagem. Então, aqui, depende de quantos pontos você dá para o círculo. Então, aqui, tem esse círculo aqui. E a abordagem tradicional, que é de quadrados mínimos, ela vai considerar todos os pontos, inclusive aqueles que não fazem parte do ruído. Que não fazem parte do círculo. E com isso, a círculo fez você ficar totalmente desconectada da original. Aqui você pode ver que a gente acerta exatamente o círculo, ignorando o ruído. Então, eu peço que vocês fiquem com esse exemplo na cabeça, porque ele vai ajudar a gente a entender sobre o lovo, que é uma abordagem muito complicada de a gente estudar. Então, a modelagem desse negócio é muito simples. Então, cada ponto daquela figura vai ser considerado como um par. E eu gostaria que vocês tenham relacionado. Nessa parte aqui, é um par. E eu tenho M pontos. Então, esses M pontos, eu vou fazer parte como se fossem as observações da figura. Pode ser os pontos de experimento, pode ser qualquer coisa que tenha a ver com o que é dada para a gente, para a gente criar um modelo em cima dela. E como eu quero fazer um círculo, é importante eu definir como é que eu vou encontrar esse círculo. E a gente encontra, dizendo que o círculo é dado pelos parâmetros dele. Então, eu quero encontrar os parâmetros que a gente chama de x₁, x₂, x₃ do círculo, que, se vocês olharem aqui, o x₁ é a coordenada x do círculo, o x₂ é a coordenada y e o x₃ é a coordenada, é o raio. Então, sempre que vocês virem x₁, x₂, x₃, quer dizer que eu tenho que encontrar os parâmetros que definem aquele círculo. E quando eu fizer isso, o círculo vai ser dado por esta equação aqui, que é a equação tradicional de um círculo. Para fazer isso, tradicionalmente, o que a gente faz? A gente resolve um problema chamado de quadrados mínimos, onde a gente tenta encontrar o valor de x₁, x₂ e x₃, que minimiza o erro com respeito a todos os pontos daquela figura. Então, aqui, esse é o problema tradicional. Percebe que as incógnitas desse problema são as variáveis do círculo. Então, as incógnitas são x₁, x₂ e x₃. E o meio aqui está só por causa de questões de derivada, porque é uma derivada mais bonita. Então, percebe que aqui é a somatória do erro, que é o valor dos pontos naquela circunferência, elevado ao quadrado. E eu quero minimizar isso. Então, aqui, dá para ver que o maior problema disso aqui é isso aqui. Ele é suscetível a pontos muito distantes ou pontos muito errados. E é exatamente isso que a gente quer eliminar. Para isso, existe uma abordagem em que a gente tenta dizer para o programa quantos pontos são pontos que eu confio, qual é a porcentagem de pontos que eu quero ignorar ou confiar. E é essa abordagem louca. Então, para começar, a abordagem louca se define algumas coisas. A primeira coisa que a gente define é a função resíduo, R de resíduo, que seria o erro, entre, dado um valor x, que lembre-se que o x é a coordenada x, y e o raio do círculo. Então, essa função é i, ela é em função de x, ou seja, dado uma configuração de círculo, ela mede o erro entre aquele círculo e o dado ponto pi. Isso para i de 1 a tm. Então, eu tenho m pontos, m funções de erro, uma para cada ponto da figura. Dá para saber que é um monte. O que a gente faz? A gente ordena esses valores ao quadrado. Então, aqui, você pode ver que, dado um círculo, definido pelo vetor x, a gente ordena o quadrado dos erros. E percebe que a ordem, isso é muito importante, a ordem aqui é dada por... Opa! Por um... Não só o valor aqui, mas o x influencia a ordem daquele resíduo. E isso é muito importante. Então, o que a gente quer fazer? Dado o número p, que são os pontos que a gente confia, quantos pontos você confia, o que eu quero é minimizar agora isto, a somatória dos p menores valores. Então, pode ver aqui que o i vai de 1 até ip. O problema disto tudo é que... O problema disto tudo é que a... O problema disto tudo é que a... Esta função aqui, embora esta parte seja bonita, ela é muito complicada, porque não só as funções dependem de x, mas o que vai aparecer neste lado direito depende de x. E como é que se analisa, teoricamente, uma coisa dessa? Então, a gente quebra em duas partes de abordagem. Na prática, é muito fácil calcular a função sp. A gente, primeiro, calcula todos os r, todos os resíduos, ao quadrado, ordena em forma crescente, e depois soma as p menores, e durando as irmãs. Se eu minimizar isto aí, se eu quiser desenhar a função sp, é fácil, se eu quiser... Calcular o valor dela é fácil para qualquer valor de x. Isso é irrelevante no aspecto prático. Você calcula, ordena, e joga fora as p menores, as p maiores, e fica só com as p menores. p, lembrando, é o número de pontos que eu confio, é o quanto eu quero pegar. Olha aqui embaixo, isso aqui representa quantos pontos eu confio, eu quero usar. Beleza. Na teoria, a gente precisa de uma certa traqueja. Então, primeiro, vocês têm que ver, eu vou chamar de r, é o número de combinações de p elementos que eu consigo formar de um conjunto formado por números de 1 até m. Então, ele vai representar quantas possibilidades de funções, de p funções resíduo, erro, eu consigo pegar daquele conjunto que tem m funções. Esse número aqui é fácil de calcular, se eu uso o fatorial, aquelas continhas de arranjo, a conta que a gente faz é, eu quero escolher de um conjunto que tem m elementos, pego p a p, sem repetição, obviamente. E aí, a gente fala que meu conjunto de combinações é dado por essas c's. Então, quando vocês viram esse c grande, aqui, c1, é um conjunto com p elementos que tem certo número de inteiros ali, representando uma certa escolha para as funções do erro. Todos esses conjuntos aqui têm p elementos. Mas olha que interessante essa abordagem faz. E para cada conjunto desse, c, a gente define uma função chamada fj, que é a somatória dos erros só das funções daquele conjunto. Então, aqui, você pode ver, eu estou somando o ri ao quadrado por o i pertencendo àquele cj. Consequentemente, eu tenho r aqui, funções fj. Certo? Cada função fj está definida, vai pegar a somatória de um subconjunto de p funções resíduas. Tudo bem? A beleza disso é que, para qualquer valor de x, eu sempre vou pegar as mesmas funções para aquela j. Dada uma função fj, ela vai ter sempre as mesmas funções ali. Se ela vai ter sempre as mesmas funções, eu não preciso ordenar. está certo? É obviamente que essas funções não vão estar em ordem, mas é só para vocês entenderem que ela tem propriedades teóricas muito melhores. Então, se as funções r são diferenciadas, contínuas, a função fj também, e isso deixa tudo muito mais fácil. E com isso, a gente faz o quê? A gente minimiza... A gente consegue mostrar... É fácil de ver, na verdade, que a função sp, que a gente definiu anteriormente, que a função sp, ela é dada por o mínimo entre todas aquelas fzinhas, de 1 até r. E isso a gente vai chamar de fmin. Então, ao invés de usar sp, eu vou usar fmin, porque dá para entender que é o valor, o menor valor de todas as fs, as fj, calculadas em x. Ah, mas isso aqui é um número enorme, né? E essa função aqui, ela não tem derivado. Você tem razão. A função sp não tem derivado. mais as funções fmin, flin, f pequenininhas, dali, fj, elas têm derivado. E é isso que a gente vai usar para o nosso algoritmo. Tudo bem? Espero que esteja claro isso aí. Então, a gente faz uma abordagem combinatória e transforma uma função que a gente nem sabe como olhar em uma função que, ok, as derivadas não são contínuas, mas elas têm derivado em todos os pontos, contanto que as funções fj têm boas propriedades, né? E a gente vai ter que dar um jeito de lidar com os pontos de descontinuidade. Então, sempre que vocês virem fmin, vocês lembram que eu estou pegando o mínimo de todas as fzinhas, que é exatamente igual a sp que eu quis dizer lá no começo. Aqui eu tenho um exemplo. Eu tenho cinco pontos, uma circunferência que é dada por três dele e dois pontos que eu não confio. Então, nesse caso, assumindo que eu sei quantos pontos eu vou aqui pegar, p igual a três. Então, eu tenho m igual a cinco pontos, p igual a três confiáveis. Aqui eu tenho as coordenadas dos meus cinco pontos, tá? E agora, eu vou mostrar para vocês quais são os c's, né? Então, o r é 5 fatorial sobre 3 fatorial vezes 2 fatorial. Tenho 10 possibilidades de arrumar minhas funções r. Então, a primeira é o c1, vou pegar a 0 com 0.1, o resíduo com 0.2 e 0.3, o c2 seria 0.1 com 0.2 e 0.4. Cada um desses c's vai dar uma função. Eu posso desenhar esses caras aqui. Então, aqui eu tenho um... aqui eu fiz um desenho unidimensional para vocês terem a ideia, né? A nossa função é tridimensional. O que eu fiz para esse desenho aqui foi fixar duas coordenadas e variar a terceira. Então, esse aqui, pode imaginar que é a fzinha para uma escolha de... uma escolha daqueles c's. Sei lá, pensa que é a fzinha 1. Quando eu pego as 10 funções, eu tenho isso aqui. Então, essa aqui são todas as funções. Quem que é a função sp? ou a função fmin, é o mínimo para cada valor de x que está aqui embaixo. Para cada valor de x que está aqui embaixo é o mínimo. Então, quando x foi igual a 3, essa parte roxa aqui é o mínimo. Quando x foi igual a 7, a função vermelha é o mínimo. E, então, eu tenho essa função naranja aqui e a função smin. Qual que é o problema? É exatamente esta parte aqui. Ou esta parte aqui. São aqueles pontos em que uma função deixou de ser ou continua sendo e uma outra função entrou na jogada. O que a gente vai mostrar é que a gente consegue uma nova abordagem para lidar com isso aqui. E a abordagem, basicamente, é, ok, se você chega num ponto em que tem mais do que uma função que é a mínima, você escolhe uma das duas e segue o jogo. Porque, você sabe, cada uma dessas funções aqui tem as derivadas contínuas. Quantas vezes você quiser, depende do seu modelo. Aqui, o ponto é o problema da função s. Mas, se você escolher uma derivada, você vai continuar para o caminho que aquela função vai te dizer. E a gente consegue mostrar que isso vai para algum lugar interessante. Então, eu vou apresentar para vocês o algoritmo agora. Agora, eu vou entrar na parte mais pesada. Espero que vocês respirem fundo aí. Vou começar umas definições mais matemáticas. Então, a função fzona é uma função que vai do rn, do rm, e ela vai fazer o quê? Ela vai pegar o meu espaço dos parâmetros do modelo, que é o n, e levar no espaço dos resíduos, que é o m, que é o número de observações. Então, aqui, cada linha dessa f grande é o resíduo calculado para um daqueles pontos. sempre pensa no problema do círculo. Então, aqui, é o erro do circunfero do círculo calculado no primeiro ponto até o erro no emésimo ponto. Então, isso aqui é uma outra forma de escrever aquilo que eu falei para vocês lá no começo. Eu quero minimizar a norma 2 ao quadrado, meio da norma 2 ao quadrado dessa refisão. Esse é um jeito clássico que a gente escreve o problema, que é aquela somatória que vocês viram no começo. Isso é quadrados mínimos não lineares. Vocês já viram que isso é um problema, considera todos os pontos, a gente não quer fazer isso. Então, o que a gente faz? Aqui, seria aquele primeiro desenho que eu mostrei para vocês quando você considera todos os pontos. Percebe que ela, como tem muito mais pontos fora do que dentro do círculo, eles não se cancelam, obviamente, então fica com um círculo grande e essa é a resposta que lhe dá que é inútil para a gente. Então, o que a gente vai fazer? Tradicionalmente, tem várias técnicas para resolver quadrados mínimos, uma técnica que é chamada de Levenberg-Marcois, o que ele faz? Dado um ponto x barra, o que ele faz? Ele aproxima aquela função, deixa eu voltar aqui, essa função aqui, ela é uma função claramente não linear, porque essas funções aqui não são lineares e mesmo se elas fossem, a soma do quadrado delas não é linear. Então, essa função aqui dentro não é linear. o que ele faz? Ele substitui, dado um ponto base, que eu vou chamar de x barra, ele cria um modelo local a fazer uma exposição de Taylor, de primeira ordem dessa função, que é isso aqui. Então, o problema original é este aqui, era este aqui, e o que a gente vai fazer é resolver vários problemas deste tipo aqui. E olha que interessante que esse problema é. Deixa eu dar um zoom. Aqui, eu tenho a função calculada no ponto x barra, que é um valor constante. aqui eu tenho a jacobiana da função calculada em x barra, que é uma matriz constante. A única incógnita que a gente tem aqui é o x. Ou seja, o x está sendo multiplicado linearmente, aqui nessa função interna. Obviamente, ele vai ser elevado ao quadrado e essa é uma das belezas desse método, porque a gente usa um modelo linear e tem informações de segunda ordem da função de quadrados mínimos, que é uma coisa excelente. Então, a gente substitui uma coisa complicada por uma coisa linear, que é fantástica no nosso mundo. E para a gente impedir que você fique muito longe do x barra, ou seja, o modelo local, você penaliza, aqui gama é um parâmetro de penalização, que chama de parâmetro de dumping, você penaliza pontos que querem ficar muito longe de x barra. Então, se esse cara aqui for muito distante de x barra, esse cara aqui vai ficar muito positivo e como eu quero minimizar, ele vai tentar evitar, só se for muito interessante para minimizar este modelo aqui. Tudo bem? Jacobiana é uma matriz, é uma função que leva o rn para o rm vezes n. Então, há uma matriz que é m' por n colunas, é o que a gente chama de Jacobiana de f. Tudo bem? A minha anotação aqui é meio vetorial, eu não uso essas coisas de aplicações que se usam em a geometria analítica. Isso aqui é um produto de matriz, eu estou supondo que x é um vetor em pé e essa aqui é uma matriz m por n. Então, m' por n colunas multiplicado por um vetor que é do rn é possível de se multiplicar. Me desculpa se não falo isso, mas eu sempre esqueço, isso é muito óbvio para a gente. Então, eu vou chamar de m de x um modelo. m de modelo é o modelo da função de quadrados mínimos. Então, ao invés de eu minimizar a norma da f ao quadrado, eu vou minimizar a norma, essa coisa aqui. E essa coisa aqui é fácil de copular o gradiente esse ano. E a gente precisa do gradiente esse ano porque em otimização as nossas funções precisam da informação para você saber para onde vir. Como vocês lembram, o gradiente geralmente é a direção de máxima descida e a esse ano dá a curvatura da função. Então, se eu tenho a curvatura e para onde tem que descer, eu consigo muita informação de como o meu algoritmo pode andar. E aí, fazendo umas continhas, aqui você tem que abrir essa definição de norma euclidiana e fazer cálculo de várias variáveis. Você vai perceber que o gradiente do modelo, mas lembre-se que essa função é do rn no r, então, isso aqui tem gradiente. O gradiente é dado por esta fórmula aqui e a esse ano é dada por esta fórmula aqui. Então, o gradiente é o jacobiana transposto a f de x barra onde percebe que o gradiente aparece o x está aqui, todo o resto são constantes. E a esse ano, obviamente, é quando você elimina essa constante, essa x aqui, o que sobra é só essa matriz aqui. Essa aqui é a matriz esse ano. Essa matriz esse ano tem várias propriedades ótimas que eu vou pincelar elas lá na frente. e a gente, a otimização, não sabe o que é encontrar o mínimo. É muito difícil na prática. Só na teoria se encontra o mínimo. O que a gente encontra é o ponto crítico, é o ponto em que o gradiente vale zero. E o ponto gradiente vale zero, se você pega essa equação aqui e fala, eu quero encontrar qual é o valor de x que isso vai dar zero. Na verdade, a gente faz uma manipulaçãozinha, a gente faz uma troca de coordenadas, fazendo x menos x barra, chama de d. E a gente fala que o ponto crítico desse problema aqui é dado pelo d, que satisfaz esse sistema linear. Atenção aqui, este aqui é um sistema linear. Embora tenha muita confusão, quem está fixo aqui, x barra está fixo, então essa já matriz está fixa, essa matriz está fixa. Isso aqui é gama vezes uma matriz de entidade. d é incógnita e aqui coisa fixa e fixa. Então, eu quero encontrar o d que resolve esse sistema linear. Eu escrevi dessa forma porque é isso que a gente faz na prática. A gente nunca inverte uma matriz em otimização. A gente sempre resolve um sistema utilizando técnicas de resolução desses sistemas. E a nossa proposta, o que é? Se antes a gente queria minimizar a norma, deixa eu voltar aqui para a primeira, eu queria minimizar isso aqui, agora eu quero considerar só os p pontos que eu confio. então, a gente vai definir uma f de ci, dado um ci, daqueles conjuntos que eu já mostrei para vocês, das combinações com p índices, eu vou pegar e definir a f grande de ci como sendo o vetor, combinação, quando eu pego só aquelas funções. E aí, usando a mesma definição da jacobiana, j de ci e a jacobiana dá f ci. e aí, a gente vai definir o modelo de Lennberg e Marquard da mesma forma. Então, mi, aqui, obviamente, foi dado, fixado, x barra, como sendo o ponto pelo qual estou fazendo expansão de primeira ordem. Então, mi vai ser uma aproximação linear, mas não mais usando a f original, a jacobiana original, usando a f ci e a j ci. Por isso que tem um índice i aqui para cada uma dessas. Percebe que a parte do final não depende de ir, é só para você impedir que vá para muito longe do ponto. Fantástico. E agora, a gente tem o algoritmo. E aqui, é uma parte complicada, mas, eu vou tentar ficar bem detalhado. O algoritmo de otimização nada mais é do que uma sequência de passos que se repete infinitamente, gerando uma sequência de pontos. E esses pontos, a gente prova que eles têm uma certa propriedade. Então, se você já lembra de séries e sequências, a gente utiliza aqui séries e sequências de pontos no Rn, que é o valor de x. Então, o primeiro passo do algoritmo é escolher um ponto inicial, que a gente chama de x zero, e um valor de lambda inicial, que é o cara que vai controlar para a gente, ele vai controlar para a gente o quão longe e quão perto do ponto que a gente faz expansão, se vocês olharem aqui atrás. Este cara aqui, aqui a gente usa gama, a gente faz a gama lá também. Então, aqui eu tenho que o gama está controlando o fato de a gente não querer ir tão longe. Se esse cara for muito grande, eu vou ser mais conservador. Se esse cara for muito pequeno ou zero, eu vou ser totalmente liberal. Então, o lambda aqui tem essa mesma propriedade, mas eu tenho um lambda para cada interação. Esse zero aqui, ele representa o índice da interação. Então, esse aqui vai fazer uma sequência x0, x1, x2 e o lambda vai estar na sequência também. Eu tenho o lambda 0, lambda 1, lambda 2 e o k é o índice daquela sequência. Então, eu começo com o k igual a zero. E aí, no primeiro passo do algoritmo que a gente realmente faz alguma coisa, a gente define, você pega o índice o índice i k, ou seja, agora o k já está na sequência. Então, o primeiro passo é só executado uma vez, esse passo 2 vai ser executado várias vezes. Como o k valeu zero, a primeira vez que eu executar esse k é passo 2 vai ser o i zero. Então, eu estou construindo a sequência do zero. i zero vai ser um índice daqueles índices entre 1 e r, vai ser uma função qualquer que o valor dela seja igual ao valor da fmin para xk. Se você me voltar aqui lá na minha desenha das funções, olha aqui, nesse ponto aqui só tem uma função que eu valo, só um índice que é o menor. Nesse ponto aqui, nesse ponto aqui exatamente, tem duas. Então, vamos supor que essa aqui é a função 1, essa aqui é a função 2. Aqui tem duas funçõesinhas f que valem o valor da fmin. Aqui eu tenho duas também, poderia ter três se eu estivesse colado nela. Então, aquele, aquele, opa, desculpa, passei. Esse cara aqui é, escolha uma função que o valor dela em xk, nesse caso, primeira iteração em x0, seja igual ao valor da fmin. Como que a gente faz isso na prática? Sei lá, a gente pega e simplesmente ordena todas as rzinhas e pega as p menores. Isso vai dar um índice. Na prática, eu não sei nem saber o que é esse k. eu sei que ele existe. Na teoria, a gente precisa usar, precisa supor que a gente sabe. E na prática, a gente não precisa dele, mas a gente sabe que esse cara existe. E sabe que ele é finito. Ele pode ter as condições escolhidas dentro de um número conjunto finito de pontos. aí, eu começo passo 3, eu defino o meu primeiro λ como λk. Lembrando que esse λk na primeira iteração era λ0, que é bem definido. E aí, com esse λ, opa, desculpa, com esse λ, a gente define o meu γ. E o γ é aquele γ que eu já falo para vocês. O γ vai ser dado por o λ vezes o gradiente da fzinha. E quem que é o gradiente da fzinha? é o gradiente daquela somatória que é dada por essa expressão aqui na frente que eu já calculei para vocês. Então, o gradiente da fzinha é dada por isso aqui. Isso é uma conta que dá fácil de calcular. Eu sei assim de calcular o jacobiano da função e eu sei calcular a função f grande. Isso aqui é fácil de calcular. Então, defini o γ. Eu defini o γ. Agora, o que a gente vai fazer? Vai calcular o d que eu falei para vocês que é o ponto crítico daquele modelo. Percebe que eu não precisei criar o modelo até agora. Eu só sei que se eu resolver esse sistema aqui eu vou encontrar um ponto crítico do modelo de Lemberg-Maqua expandido em torno de xk. então, c e k é a função é o índice que eu escolhi é aquele índice que a gente dá aquelas funcõezinhas. Eu calculo esse cara em xk e resolvo esse sistema. Quando eu resolver esse cara eu sei que esse d é a solução é o mi é o ponto crítico daquele problema. O que a gente vai testar? A gente vai testar se o ponto se esse cara aqui é um bom candidato para a solução o que a gente vai fazer? A gente vai ver se ele é bom o suficiente e aqui vem uma coisa crítica para esse problema. A gente vai comparar está vendo que aqui eu faço uma razão entre o fmin calculado em xk e o fmin calculado em xk mais dk. Como esse cara aqui tem um valor desculpa dividido por o modelo de Lemberg-Maqua calculado em xk menos o modelo calculado em xk mais dk. Lembrando que dk é um ponto crítico de mk é esperado que ele minimize pode maximizar? Nesse caso não mas poderia. Então geralmente esse cara aqui tem um valor menor que esse cara aqui então esse cara aqui tem um valor menor que esse cara aqui então essa parte de baixo aqui é sempre positiva no nosso problema e em cima eu não sei porque aqui embaixo tem o modelo aqui em cima tem a realidade então esse hokk aqui ele vai medir basicamente a razão entre a expectativa e a realidade. se for 1 ou próximo de 1 a coisa está boa quer dizer que a minha expectativa está muito próxima da realidade se for maior do que 1 quer dizer que a expectativa está aquém da realidade a realidade é muito melhor que aquilo se for indo para 0 ou for negativa quer dizer que coisa está uma droga e exatamente isso está escrito aqui se o rho for menor que 1 quarto e esse 1 quarto é totalmente da minha cabeça mas 1 quarto para mim é um número que a gente usa e funciona geralmente se o rho for menor que 1 quarto quer dizer que a coisa está mal se a coisa está mal eu tenho que melhorar o meu lambda então eu tenho que refazer esse espaço que eu acabei de fazer se o lambda se o rho for maior que 1 quarto quer dizer que a coisa está boa e eu continuo o algoritmo por passo 8 então primeiro eu vou voltar para você explicar o que acontece aqui esse é o passo crucial porque se a coisa está mal eu vou voltar para cá vou repetir esse passo de novo o que significa repetir esses passos de novo significa como eu aumentei o lambda agora eu vou mudar o gama se eu mudo o gama eu estou fazendo o que se vocês lembrarem aqui do nosso modelo eu estou deixando mais conservador não quero ir tão longe do meu ponto base e aí eu resolvo de novo e vejo a gente consegue mostrar que existe um valor grande suficiente de lambda que é uma discussão na próxima interação mas tudo bem então eu fico repetindo isso aqui até que alguma hora o meu rho esperando que alguma hora o rho vai ser maior que 1 quarto eu só vou sair dessa parte aqui quando o rho for maior do que 1 quarto e aí eu vou para 8 e em 8 a gente vai fazer o que? a gente vai definir um novo valor de lambda ou seja estou me preparando para começar tudo de novo então aqui eu estou definindo um novo valor de lambda ou seja o lambda para a próxima interação está vendo o k mais 1 aqui então pense na primeira interação se você fez tudo isso aqui k vale 0 então eu estou criando o lambda 1 para que consiga fazer na hora que eu voltar para cá exista o lambda 1 porque o k vai valer 1 então eu defino o lambda k mais 1 como o lambda que fez com que a gente aceitasse o rho o xk mais 1 vai ser o xk mais dk ou seja sucesso a gente vai andar vou para aquele ponto que minimizou o modelo e consequentemente minimizou reduziu o valor da fmin aumento o k para k mais 1 e volto para 2 quando a gente volta para 2 a gente vai fazer o que? repetir o processo todo de novo ou seja vou escolher um novo índice só que agora o meu xk que antes valia 0 agora ele vale 1 porque o meu k já foi de 0 para 1 então agora eu vou calcular a fi no novo ponto x1 a gente vai repetir isso para x1 para x2 infinitamente e o que a gente vai mostrar é que essa sequência de xk converge para um ponto em que o gradiente da fmin da fi vale 0 que é o melhor que a gente consegue mostrar em otimização básica mas tem uma coisa uma pergunta mais importante ainda que é exatamente aquilo que eu falei para vocês quem disse que se eu ficar repetindo isso aqui percebe que quando eu repito isso aqui a única coisa que é diferente é que o λ aumentou só isso o xk continua o mesmo porque percebe que eu não mudei nada aqui só aumentei o λ e voltei para cá então eu vou ficar repetindo, repetindo, repetindo repetindo, repetindo e vou aumentando o gama k aumentando o gama k consequentemente se você lembra daqui eu estou ficando cada vez mais penalizando isso aqui cada vez mais eu quero ficar mais perto de x barra nesse caso aqui do xk então essa é a pergunta dado uma interação k qual é a garantia que você tem que em algum momento o rocar vai ficar maior que 1 quarto aumentando o λ aumentando o λ e o que a gente mostra é que existe um valor de λ dado uma interação fixa existe um valor de λ suficientemente grande e que isso é satisfeito e aqui eu só vou mostrar para vocês o que a gente usou para provar isso não vou de fato provar para vocês verem o que a gente usa em otimização então a primeira coisa que a gente usa em otimização é norma de matriz isso aí é um curso que a gente costuma dar de matriz não é oficial a gente costuma dar como tópicos mas é um curso que é muito importante ele é um pouco de álgebra linear que vocês têm só que mais voltado para a prática então a gente vê coisas mais pesadas tem que fazer conta é pesado quando eu estava no doutorado meus alunos muitos que vinham da matemática pura quase fui para o VAR nesse clima porque tinha que fazer muita conta então aqui eu falei para vocês que a gente não inverte mas na teoria a gente inverte então eu quero eu joguei pela definição do D eu joguei a matriz para o outro lado invertendo então o DK é dado por essa fórmula aqui aqui está faltando um gama K então página 22 então aqui está faltando um gama K e aí quando eu tiro a norma de DK a gente usa a definição de matriz a definição dessa definição aqui toda a gente sabe se vocês se lembrarem isso aqui por definição não vão ler se lembrar mas isso aqui é a definição do gradiente de F e K então a gente consegue escrever que a norma de DK a norma euclidiana ela é menor ou igual que a norma do gradiente dividida por sigma K e gama K onde sigma K é o maior autovalor dessa matriz aqui esse cara aqui é o maior autovalor dessa matriz aqui e essa matriz aqui não sei se vocês já observaram ela ela é uma matriz transposta vezes ela mesma transposta está vendo essa matriz aqui é simétrica e ela tem números reais então os autovalores são todos positivos são todos maiores ou iguais a zero como gama K é sempre positivo essa parte aqui está sempre bem definida e aí fazendo umas continhas a mais usando a definição de gama K a gente conclui que DK é menor ou igual que 1 sobre λ vezes o gradiente e percebe que agora apareceu um λ aqui ou seja quando o λ cresce este cara aqui está forçando a norma de DK ir para zero isso é importante ou seja quanto maior o D menor o tamanho dos passos que a gente está dando olha que coisa linda que a gente observa só usando nossas coisas de matriz informações sobre a matriz a segunda coisa que é importantíssima é que a matriz jacobiana essa matriz aqui que é a matriz para o lado direito do sistema linear que a gente resolve eu falei para vocês que ela tem uma característica importante isso aqui vocês já viram que é simétrica só que como o gama é positivo eu estou somando nessa matriz simétrica um múltiplo da identidade então essa matriz aqui ela é simétrica que a identidade também é simétrica então ela é simétrica e mais ainda definida positiva não sei se vocês já ouviram falar de matriz definida positiva mas podem pensar que uma matriz simétrica definida positiva todos os alto valores dela são estritamente maiores do que zero são reais estritamente maiores do que zero e um problema de otimização que tem uma matriz simétrica definida positiva como oceana dele ela tem quando a gente encontra um ponto crítico a gente está encontrando na verdade o minimizador global então esse dk que a gente calcula aqui na verdade ele é o ponto crítico mas neste caso em particular ele é o minimizador global do modelo então a gente consegue provar isso isso é um pouco de otimização convexa é uma coisa que a gente também estuda é uma coisa interessantíssima e bem teórica mas tem uma informação muito rica para a gente aqui como o xmk mais dk é o minimizador global a gente consegue mostrar uma coisa incrível que a gente na verdade não mostrou mas é um resultado importante quer dizer que lembra que eu falei para vocês que geralmente esse cara aqui é menor do que esse cara aqui porque esse cara aqui o dk é a solução do problema a gente na verdade mostra em que ele não só é menor como ele é menor suficientemente menor dado por esse monte constante aqui tudo isso aqui a direita é constante então a gente consegue dizer que quando você dá um passo e calcula dk isso é dado por essa coisa aqui e mais uma vez por essa peça constante aqui e mais uma vez você pode ver que tem um gama aqui e lembra que o gama depende de lambda então de novo quando esse cara aqui está indo para zero a diferença entre o modelo e o novo passo está ficando menor um pouquinho mas ainda assim ele é suficientemente maior do que zero e isso é um resultado muito importante para a gente por fim mais uma coisa que a gente usa é aqui um pouco de cálculo mesmo a gente supõe que o gradiente das funções sejam liptides contínuos que é um pouco de se você quiser saber disso é um pouco de continuidade uniforme mais ou menos isso eu posso entrar em detalhes depois para vocês quem quiser isso e tem uma constante de liptides L então cada função a gente vai supor que ela é liptides contínua o gradiente dela é liptides contínua com constante L no domínio a gente está resolvendo o problema para todas as funções com isso a gente consegue mostrar que a fmin a fmin a fmin calculada no novo ponto está vendo ela vai ser por definição a fmin é menor igual a todas as fz em particular ela é menor igual a fik calculada em xk mais dk isso aqui é simplesmente a definição da fmin fmin é menor é o mínimo de todas as fis naquele ponto e isso aqui eu posso fazer como essa função aqui é contínua e agora supus que o gradiente dela é liptides contínua eu posso fazer uma expansão de Taylor de primeira ordem e a gente consegue mostrar isso é uma conta que a gente faz em otimização que ela é menor igual a essa conta aqui essa coisa aqui então eu consigo mostrar que o meu fmin ele é limitado por uma coisa que depende de que? depende do valor da f em xk depende do gradiente da f em xk depende de dk e depende de uma constante aqui que está ligada com o tamanho do passo dk que a gente dá e se vocês lembrarem isso aqui eu já tenho isso aqui eu já tenho isso aqui eu já tenho eu já tenho tudo aqui essa aqui é uma constante usando essas informações todas a gente mostra que o ρ quando o λ vai para infinito o ρ vai para 2 se o ρ vai para 2 em algum momento ele vai ficar maior que 1 quarto acabou o problema então a gente consegue mostrar que este parte aqui acaba por um valor de glâmida suficientemente grande ou seja esse algoritmo aqui está bem definido e ele vai gerar uma sequência de xk que vai para infinito uma sequência infinita de pontos xk a última pergunta que eu não vou discutir aqui é para onde que vai esse xk e o que a gente mostra e aqui vai um monte de hipóteses não queria entrar em detalhes nisso mas é importante uma coisa que é uma parte crucial do lobo é que a gente supõe que as gradinhas solípticas contínuas você já falou desculpa a gente supõe que o gradinho solípticas contínuas a gente supõe que o conjunto dos pontos que são menores do que o ponto inicial dado é limitado isso é uma não é tão forte assim então a f' os valores dos pontos x que a f' em x é menor ou igual que a f' em x0 é limitado isso é uma coisa razoável de se pedir então supondo essas duas hipóteses se a gente pegar a sequência gerada pelo algoritmo e eu pegar a extraída é uma subsequência que o mesmo índice foi escolhido como é que eu sei que isso é verdade é possível porque o índice ik se a gente voltar aqui ele é escolhido dentro de um conjunto finito se eu tenho uma sequência infinita de pontos mas os ik são escolhidos dentro de um conjunto finito eu sei que existe pelo menos um índice que vai se repetir infinitas vezes bom é esse cara que eu vou pegar então eu vou pegar uma subsequência em que o mesmo índice foi escolhido então a gente mostra que se a gente tem uma subsequência desse tipo o limite do gradiente da função vai para zero daquela f' ou seja eu estou indo para o minimizador daquela f' e mais do que isso o i faz parte aquela f' é uma das f's que definem f' e x' então isso é um resultado muito interessante esse é o meu coração do lobo que a gente está indo para o ponto crítico e o índice desse ponto crítico é um índice que faz parte da f' e o x' aqui é o ponto limite então a gente não necessariamente o f' é o x' é a solução do problema isso aqui é o ponto limite da sequência então eu estou indo essa minha sequência converge para um ponto e esse cara faz parte daquele grupo de pontos pode se converger para uma coisa que não me interessa geralmente converge para uma coisa que nos interessa então isso é o melhor que é uma coisa muito boa que a gente consegue provar no nosso algoritmo e sinceramente a demonstração disso aqui não é muito mais difícil do que aquela que eu acabei de falar para vocês se não vai entrar em detalhes senão vai todo mundo dormir nos seus computadores só a última coisa um minuto em detalhes técnicos eu falei para vocês que eu preciso escolher o p se vocês voltarem aqui para definir os 6 a gente precisa dar o p só que às vezes você não sabe o p por exemplo naquela figura qual é o p que eu deveria escolher isso é um problema então a gente fez no nosso método um sistema de votação e a gente testa para vários p e tem um esquema para escolher um p um valor de p que foi o mais votado e esse p mais votado é o que a gente decide como p e você vai ver mais para frente que isso funcionou muito bem a gente é capaz de fazer uma otimização robusta ajuste de dados robustos usando o sistema de votação aqui eu falei para vocês que a gente nunca inverte uma matriz então para resolver este sistema aqui essa matriz aqui ela é simétrica e definida positiva então eu posso usar uma coisa que a gente chama faturação de Cholesky que quem viu o calculo numérico deve saber mas é uma coisa que a gente estuda também bastante e é uma técnica muito mais eficiente que inverter uma matriz então a gente nunca inverte para você ver aqui a gente tem pelo menos uma ordem de magnitude mais rápido fazer a faturação de Cholesky do que inverter uma matriz por fim como eu já falei para calcular Fmin de Xk a gente calcula todas as RIs e ordena os valores como eu falei para vocês eu não sei quem que é o I que tem a ver que o valor é I só sei calcular um das FIs e para a prática é o que importa eu não sei dizer se aquele I é o terceiro ou o quarto ou o primeiro não importa o que importa é que eu sei calcular uma FI que o valor dela é igual a Fmin e é isso que importa para o algoritmo vocês virem aqui na teoria é importante mas na prática não é então essas são algumas coisas que são importantes para tomar cuidado para que o seu algoritmo resolva o problema e aí vem a pergunta aqui tem um exemplo eu fiz aqui uma função cúbica então a função cúbica é dada por esses pontos com ruído só que tem pontos que não tem esses pontos não estão exatamente em cima de uma curva só que eles formam uma curva claramente a gente como ser humano vê que ela é uma curva cúbica e esses triângulos aqui são pontos que não deveriam fazer parte da curva então aqui eu fiz tenho 100 pontos o P correto é 90 tem 10 pontos que estão para fora e o que a gente fez foi para cada valor de P de 50 até 100 sabe a gente não sabe que P é correto é 90 então a gente testou de 50 até 100 fazendo 200 tentativas para cada P por que a gente faz isso? porque a gente em otimização a gente não tem como garantir que encontrou um mínimo global então a gente faz várias tentativas com pontos iniciais aleatórios tentando escapar de minimizadores locais porque o nosso algoritmo a gente prova que ele converte para o minimizador local de uma das funções então se a gente tenta várias vezes pode ser que a gente fique com o melhor de todos esses pontos e se esse cara seja a solução de fato isso funciona aqui tem uma característica do nosso algoritmo a gente detectou todos os pontos que estão fora e a gente detectou alguns pontos que por causa da perturbação estão longe poderiam ser considerados outliers então aqui está a resposta que a gente encontrou a gente é capaz de capturar eu não sei qual é a resposta certa porque os pontos estão perturbados então todos os pontos vermelhinhos aqui são considerados como outliers são os pontos que fazem parte do ruído a gente pegou os certos e mais alguns que eu chamo de falso positivo a gente disse que é ruído mas na verdade não era ruído mas eles estão mais longe do que a maioria deles então aqui o nosso P foi maior do que 90 então a gente foi menor do que 90 aqui o nosso P deve ter sido 80 por exemplo aqui tem outros exemplos com a função linear com a função cúbica com a função exponencial com a função logística são funções da estatística que a gente pegou para saber qual que era como bem a gente conseguia organizar ajustar o modelo então você supõe que os pontos são dados por experimentos a gente sabe que experimentos seguem uma certa lei que é o modelo e tenta ajustar esses dados e aqui a gente é capaz de recuperar com boa qualidade o comportamento da função verdadeira ignorando os ruídos aqui um outro exemplo percebe que aqui os ruídos eles são espalhados a gente fez uma outra tentativa quando o ruído ele é mais localizado assim esses ruídos localizados são uma droga porque eles puxam muito a função para cá se você considera eles e o nosso algoritmo foi capaz de ignorá-los ignorou alguns outros também mas que não tiveram tanto efeito a gente ajusta muito bem esse problema em particular só como comentário encontrar um modelo linear a gente tem dois parâmetros a constante e a parte linear o público a gente tem quatro parâmetros a exponencial a gente tem quatro ou três e a logística é uma função estatística a gente tem quatro parâmetros também para encontrar é aqui o exemplo inicial que eu mostrei para vocês aqui eu vou mostrar a gente testou nosso algoritmo mas uma coisa que a gente não falou então a primeira coisa que a gente faz para implementar é testar como fosse o nosso algoritmo contra a gente mesmo a gente é capaz de resolver o problema então a gente implementou esse negócio aqui em julho tudo aqui foi feito em julho e a gente testou se a gente é capaz de resolver o problema depois disso uma coisa que a gente faz na nossa área é comparar o nosso com outros então aqui eu comparei o nosso com outros uma, duas, três, quatro, cinco seis possibilidades ou seis concorrentes nossos esse linear aqui ele é quadrado mínimo tradicional vocês podem ver que ele fica aqui para fora como eu já mostrei para vocês aí teve algumas outras técnicas que são técnicas robustas também tem o objetivo de ignorar ruído mas eu não sou capaz de lidar muito bem com esse problema esse problema é um problema complicado porque eu tenho poucos pontos que são bons e muitos pontos que são ruins então você pode ver aqui que o half que é o nosso algoritmo ele é o verdinho e ele fica bem em cima dos pontos nesse exemplo aqui ele é o melhor de todos os exemplos ele é seguido de perto por esse laranjinha que é o coxi e esses dois aqui que são técnicas muito bem consolidadas se vocês forem estudar lançar aquele médio são técnicas bem consolidadas então a gente fica muito próximo deles mas em geral a gente vai melhor por fim só queria fazer uma propagandinha nossa eu na área de pesquisa em particular esse trabalho é muito legal mas eu fiquei mais pela parte da implementação embora eu adoro a parte teórica meu forte mesmo é implementação numérica então se vocês quiserem trabalhar comigo a gente vai trabalhar nesses tópicos sendo tópicos que eu gosto de trabalhar otimização não linear é uma coisa bem geral otimização sedeivadas é uma coisa que eu adoro que foi o que eu fiz no meu doutorado então eu continuo pesquisando inclusive o Anderson que é meu aluno está trabalhando nisso agora se quiserem falar com ele isso e novo também eu tenho um trabalho com o pessoal lá da Universidade de Edimburgo com o método de pontos interiores que é uma técnica de otimização no linear muito interessante eu trabalho muito com implementação numérica então meu forte é a parte de programação mesmo matemática e eu gosto muito também de chamar problemas de empacotamento que é um problema interessante mas mais computacional o professor Emerson bom foi de me enviar ainda o texto deles então eu agradeço a atenção de todo mundo sugiro que aqueles que não se matricularam façam a otimização no linear segundo semestre ela é uma disciplina do núcleo comum então vocês vão conseguir aproveitar ela para alguma coisa aproveita ela para eliminar as disciplinas do núcleo comum e se vocês interessarem podem já aproveitar e eliminar os requisitos para trabalhar com a gente já desde agora muito obrigado e aí